Olá, amiga ou amigo de perto ou longe. Vamos fazer juntos este caminho de crochê. Ele é bem bonito, muito fácil. Apenas correntinha, ponto baixo e ponto alto. Ele mede 37 cm de largura por 1,40 m de comprimento. Vamos usar um fio de barbante bem fininho. Esse tem a torção 4 na sua cor preferida. Uma agulha para crochê 3 mm, uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios e uma tesourinha. Deixe seu joinha no vídeo, compartilhe a aula no seu Facebook e você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora e seja muito bem-vinda. Clique no sininho para ativar as suas notificações. E não se esqueça de participar do sorteio 300 mil inscritos da Ednir Crochê, que será realizado aqui no nosso canal. Aqui, vamos copiar tudo igual, 3 correntes, que é o nosso primeiro ponto alto, introduzir na primeira argolinha e repetir o grupo com 10 pontos altos. Com 10 pontos altos, sem correntes, sem laçar o fio, vamos para a terceira correntinha, um ponto baixo. 5 correntes, vamos para a terceira argolinha, um ponto baixo. Fizemos uma argolinha, vamos fazer mais 3. Com um total de 4 argolinhas, 100 correntes, vamos laçar o fio, introduzir na argolinha da frente. Vamos fazer aqui o grupo com 10 pontos altos. Vamos prender com um ponto baixo na argolinha da frente, e no próximo grupo, vamos repetir os 10 pontos altos. Observe, completamos o grupo de 10 pontos altos, na argolinha da frente, fizemos apenas um ponto baixo, e na argolinha da frente, repetimos o grupo. 100 correntes, sem laçar o fio, vamos para a terceira correntinha da argolinha da frente, um baixo. E vamos novamente criar as argolinhas. 5 correntes, na terceira correntinha da frente, um baixo. Fizemos uma argolinha, vamos fazer mais 3 argolinhas na sequência, e completar a última argolinha com 10 pontos altos. Completamos a carreira com 4 argolinhas e 10 pontos altos na última argolinha. Vamos virar, e voltar trabalhando sobre esta carreira. Essa carreira aqui também já é cópia. Introduzimos no segundo ponto, um ponto baixíssimo. E no terceiro ponto, um ponto baixo. 5 correntes. Pulamos, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, pulamos 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto baixo. 5, na terceira correntinha, um ponto baixo. Vamos copiar desse jeito aqui, até chegarmos lá no antepenúltimo ponto da carreira. Terminamos a nossa carreira, veja, no antepenúltimo ponto, deixamos 2 sem fazer, porque aqui começamos no terceiro, pulamos 2. Vamos virar e voltar trabalhando sobre ela. Vamos fazer 3 correntes, altura do ponto alto, laçar o fio, introduzir dentro da primeira argolinha, e vamos copiar aqui o nosso leque, ou nosso grupo, de 10 pontos altos. Com 10 pontos altos, sem correntes, sem laçar o fio, vamos para a terceira correntinha da argolinha da frente, um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes na terceira argolinha. Na terceira correntinha da argolinha da frente, um ponto baixo. Essa carreira aqui, é a mesma carreira que nós fizemos anteriormente, veja. Essa carreira é uma cópia dessa. Então, nós vamos copiar tudo igualzinho, até chegarmos aqui no final da carreira. Observando que ela também já é uma cópia da nossa primeira carreira. Copiamos a carreira anterior e vamos voltar agora diminuindo. Veja que aqui, nós subimos. Agora, nós vamos começar a diminuir. Esse motivo, ele aumenta, veja, e depois diminui. Então, aqui nós vamos introduzir no ponto da frente, um ponto baixíssimo, e vamos com ponto baixíssimo até o sétimo ponto. Essa carreira já é cópia também. No oitavo ponto, vamos fazer um ponto baixo, cinco correntes. Vamos pular dois pontos, na terceira correntinha, um baixo. Cinco correntes, e vamos copiar a carreira desse jeito. Vamos copiar esta carreira, que é a nossa terceira carreira. Em sequência, vamos copiar esta quarta carreira. Na sequência, copiamos a quinta carreira, e depois copiamos esta sexta carreira. Copiamos as carreiras três e quatro, cinco e seis. E aqui, terminamos o motivo de repetição. Veja, esse motivo de repetição aqui no centro, em correntinhas, foi criado aqui nas duas laterais. Então, este aqui, é o nosso motivo de repetição, tá? Ele, aqui ele abre, aqui ele fecha. Essa carreira é igual a essa. Então, este é o motivo de repetição. Nós vamos copiar as carreiras sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito, para formar o nosso segundo motivo. E depois, o terceiro motivo, o quarto motivo, aí vai do tamanho da sua necessidade. Cada uma vai copiar, medindo no tamanho da sua mesa ou balcão. Eu vou fazer mais três motivos e vou voltar com um total de quatro motivos para essa lateral, para a gente finalizar. Com quatro motivos completos, vamos finalizar esta parte. Sem lançar o fio, introduzimos no segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo, até o sétimo ponto da carreira. No sétimo ponto, fazemos um ponto baixíssimo, cinco correntes. Sem lançar o fio, pulamos dois pontos, pulamos dois pontos, introduzimos no terceiro ponto, do próximo leque de pontos altos, um ponto baixo. Pulamos um, dois, três, quatro. No quinto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulamos dois pontos no espaço de correntinhas. Uma, duas, duas, introduzimos na terceira correntinha, um ponto baixo. Cinco correntes. Na terceira correntinha, um ponto baixo. Vamos copiar desse jeito até o final da carreira. No início, pulamos sete pontos, aqui no final da carreira, deixamos sete sem fazer. E viramos. Vamos fazer três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar, introduzir dentro da argolinha, segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo ponto alto. Sem laçar o fio, no espaço de correntinhas da frente, na terceira correntinha, fazemos um ponto baixo. Laçamos o fio e vamos repetir o bloquinho com dez pontos altos. Açamos o fio e vamos repetir o bloquinho com dez pontos altos. Sem laçar o fio, na terceira correntinha, fazemos um ponto baixo. Cinco correntes. Sem laçar o fio, na terceira correntinha, um baixo. Sem laçar o fio, introduzimos na argolinha da frente e vamos repetir o grupinho com dez pontos altos. Veja, temos três argolas e vamos copiar o que nós fizemos aqui. Dez pontos altos, um baixo e dez pontos altos. Carreira completa. Viramos. E vamos copiar a carreira anterior. Andamos com ponto baixíssimo até o sétimo ponto alto. Um ponto baixo, cinco correntes. Pulamos dois, pulamos dois no ponto da frente, um baixo. Vamos aqui copiar a carreira de correntinhas anterior até o final da carreira. Carreira completa, viramos. E vamos copiar o leque. Três correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na argolinha. Segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Novo, nono e décimo ponto alto. Sem laçar o fio, vamos para a terceira argolinha, correntinha, um ponto baixo. Laçamos o fio, vamos para a argolinha da frente. Vamos repetir o grupo com dez pontos altos, fazer um ponto baixo na terceira correntinha e copiar desse jeitinho aqui até o final da carreira. Carreirinha completa, vamos virar e voltar copiando a carreira novamente. A carreirinha de correntinhas é a mesma. Vamos apenas copiar. Levar o fio até o sétimo ponto. E fazer um ponto baixo. Cinco correntes. Sem laçar o fio. Pulamos dois pontos, pulamos dois pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, no quinto ponto, um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, pulamos dois. Um, dois, um, dois, no terceiro, um baixo. Cinco correntes, no quinto ponto da frente, um baixo. Vamos copiar desse jeito até o final da carreira. Carreira prontinha, vamos virar e voltar. Vamos repetir aqui o leque com dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, no quinto ponto. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Introduzimos na correntinha da frente, na terceira correntinha, um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na correntinha da frente, na terceira correntinha, um baixo. Laçamos o fio, introduzimos na última argolinha e vamos repetir o nosso grupinho com dez pontos altos. Vai ficar assim. Vamos virar e voltar trabalhando sobre esta carreira. A mesma coisa das carreiras de argolinhas anteriores. Vamos até o sétimo ponto alto. Levando o fio com pontos baixíssimos. E no oitavo ponto, um ponto baixo. Cinco correntes. Sem laçar o fio, na terceira correntinha, a frente, um ponto baixo. Cinco correntes. Na terceira correntinha, a frente, um ponto baixo. Cinco correntes. Um, dois. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. Vamos virar e copiar aqui na primeira argolinha o nosso leque com dez pontos altos. Sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, fazer um ponto baixo, laçar o fio, introduzir na argolinha da frente, e repetir o nosso leque com dez pontos altos. Feito isso, vamos virar e voltar repetindo a carreira de argolinhas. Vamos levar o fio em pontos baixíssimo, até o sétimo ponto alto. No oitavo ponto alto, um ponto baixo, cinco correntes. Sem laçar o fio, pulamos dois pontos, aqui à frente, pulamos dois pontos, introduzimos no terceiro ponto, um ponto baixo. Carreira completa. Vamos virar e fazer aqui a nossa última carreira, copiando o nosso leque com dez pontos altos. Vamos. 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 Feito isso, terminamos este lado do trabalho. Vamos. Vamos laçar o fio, puxar, corta o fio um pouco grande, para o arremate posterior. Na sequência, vamos virar aqui o nosso trabalho e voltar lá para o início. Veja, vamos trabalhar a outra parte nessas correntinhas. Observe que aqui, as correntinhas estão pelo lado do avesso. Então, nós vamos virar, veja, e vamos emendar o nosso fio aqui na correntinha do lado direito, exatamente aonde começamos. Olha o nosso fio do início aqui. É aqui que nós vamos recomeçar. Vamos deixar um pedaço de fio para o arremate e vamos fazer o nozinho inicial na nossa agulha. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, dentro do nosso primeiro ponto baixo. Laçamos e fazemos aqui o primeiro ponto baixo. Cinco correntes. Cinco correntes. Sem laçar o fio, vamos para o próximo ponto baixo. Veja, não estamos introduzindo aqui nesse fiozinho da correntinha. Estamos introduzindo dentro do ponto baixo. Fazemos um ponto baixo dentro do ponto baixo feito. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Sem laçar o fio, vamos para o próximo ponto baixo. Introduzimos dentro do ponto baixo e fazemos um ponto baixo. Vamos copiar desse jeito aqui até o final da carreira. Copiamos a nossa primeira carreira feita exatamente igual. Vamos virar e voltar copiando. Vamos copiar aqui a nossa segunda carreira. Exatamente igual. Com três correntes e fazendo nove pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Copiamos aqui o grupinho de dez pontos altos. Copiamos. Veja. Estamos copiando esta segunda carreira. Exatamente igual. Vamos para a terceira correntinha da frente. Fazemos um ponto baixo. Cinco correntes. Agora, é tudo cópia. É um trabalho de repetição. Nós vamos copiar essa segunda carreira, a terceira e a quarta. Todas as outras exatamente iguais. Fazendo o lado oposto do caminho até chegarmos aqui na parte final. Finalizando o segundo lado, estando ele completo, vamos laçar o fio, passar pela laçada da agulha e cortar um tamanho grande para o arremate. E aqui, finalizamos o nosso trabalho. Obrigada por você assistir. Se você deseja comprar este caminho de mesa, ele estará disponível em nosso site. E se você gosta de colecionar gráficos de crochê, o gráfico bem elaborado deste caminho também se encontra disponível em nosso site. Visite ednircrochê.com.br Fique com Deus e até a nossa próxima videoaula de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Fique com Deus e Ele quer. Fique com Deus e Ele quer. Fique com Deus e Ele quer. A CIDADE NO BRASIL